Música Estamos de volta com pré-estreia pela TV Cultura. Hoje, a primeira semifinal do nosso concurso. Estamos aqui em Tatuí, neste belo teatro Procópio Ferreira, que fica no Conservatório Musical desta cidade, que é conhecida como a capital da música. E a nossa segunda concorrente de hoje já deve estar lá atrás com a Roberta Martinelli. Roberta, com você. Ela está aqui comigo. Ela foi a primeira concorrente a conquistar uma vaga na semifinal e é a única mulher disputando esse prêmio na grande final. No palco do pré-estreia, a cantora Bettina Malisca. Bettina Malisca, bem-vinda ao palco do pré-estreia pela segunda vez, agora na semifinal. A Bettina, ela é orientada pela professora Cláudia Ondruzek, da Escola da Camerata de Florianópolis. Ela vem lá de Santa Catarina e ela cursa licenciatura em música na Universidade Federal do Estado... Perdão, na Universidade do Estado de Santa Catarina. A Bettina venceu a primeira eliminatória do pré-estreia de 2012. Vamos relembrar um pouquinho dessa ocasião. Então, eu estou aqui com o resultado em minhas mãos e o vencedor desta primeira eliminatória do pré-estreia é... O vencedor é Bettina Malisca. A Bettina Malisca, cantora, soprano, vem lá de Florianópolis, de Santa Catarina. Ela tem uma voz muito bonita, um timbre muito aveludado e que ela domina muito bem. Ela produz nuances timbrísticas muito bacanas. Ela faz isso de um jeito muito legal. E, além disso, ela tem um fraseado muito bonito, um fraseado que eu diria muito elegante. Bettina, você tem uma voz muito clara, uma afinação muito precisa, não é? As coloraturas que as duas áreas exigem, você faz com muita clareza, muita precisão, mas você escolheu uma área para começar, que é uma área que exige uma grande maturidade, uma das áreas mais difíceis do repertório, dentre tantas, desse repertório para soprano coloratura. Na área do Mozart, da Rainha da Noite, talvez tenha faltado a você caracterizar um pouco mais o que significa essa personagem, Rainha da Noite, dentro do contexto da ópera, ou seja, uma caracterização dramática. Mas você fez uma apresentação no qual mostrou todo o potencial da sua voz e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente. e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente. que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente. e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente, Amém. 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 Essa área faz parte da ópera O Empresário. Mas eu estava conversando com a Betina antes do programa começar, e a gente estava falando sobre situações curiosas da vida de um cantor, de uma cantora. Porque é muito diferente quando o cantor se apresenta, como nessa situação aqui de um recital, e quando ele se apresenta na montagem de uma ópera, que ele tem que cantar e ainda fazer as marcações cênicas todas que o diretor pede. E eu perguntei à Betina se ela já tinha passado por alguma situação difícil nesse sentido. e ela contou que sim, tem uma história curiosa para dizer para todos nós. Fala, Bettina. Foi uma coisa engraçada. Quando a gente fez a traviata uma vez em Florianópolis, eu estava participando do coro, mas eu também fazia figuração, então eu fazia uma personagem que, numa hora de brincadeira, ela subia numa escada e entornava uma garrafa de champanhe. E aí eu subi... Inteira? Era para ser inteira. Mas se deram champanhe mesmo ou era água? Era champanhe mesmo. Só que daqueles champanhe assim, doce, aquela coisa. E aí eu subi a escada e eu não vi que ela não continuava atrás. E aí eu dei uma tropeçadinha e me sujei inteira de champanhe e fiquei o resto do ato inteiro cantando toda molhada, vestido todo... Grudando. Porque era doce, não é? Mas acontece. Mas são muito comuns situações como essa em montagens operísticas. É muito mais fácil para o cantor cantar quietinho, na frente do público, como está acontecendo aqui agora. Mas a Betina vai continuar a sua participação cantando agora uma peça de Heitor Villa-Lobos, a Melodia Sentimental. Vamos ouvi-la. A Bíblia Sentimental. Que fuge tão bela e branca Derramando doçura Clara chama silente e ardendo meu sonhar As asas da noite que surgem Recorrem no espaço profundo A doce e amada desperta Vem dar teu calor ao luar Quisera saber de mim A doce e amada desperta A doce e amada desperta Quando dentro da noi ci reclamo teu amor Acordo, venha meu amor Que brilha na noite escura Querido, é linda e brilha Sentir meu amor e sonhar A doce e amada desperta Eu estou sabendo que a mãe da Betina está ali atrás Torcendo por ela Isso, na verdade eu não tinha ido ainda Eu tinha planejado a viagem para setembro mesmo para ir para lá E daí como eu passei Eu voltei para o Brasil agora Mas em dezembro Mas em dezembro eu volto para lá de novo Ficou só um mês, foi isso? Dois? Dois meses, né? Já deu para me habituar mais ou menos assim Ter uma ideia e depois eu volto Bom, nosso próximo candidato está ali Daqui a pouco no palco do pré-estreia O Toniel É, e antes eu tenho uma pergunta para você que está em casa Você sabe a diferença entre uma gaita, um acordeão e uma sanfona? Não sabe? Quer saber? Então espere um pouquinho que depois do intervalo a gente explica A gente volta já, já!